Nos últimos meses, o campo vem ajudando a sustentar a economia e o governo quer incentivar ainda mais essa produção. Uma das apostas é a irrigação, que permite que o produtor possa plantar e colher o ano todo. O estudo buscou analisar em mais de 240 milhões de hectares, onde é possível expandir a irrigação nas plantações. E a conclusão é que há no Brasil uma área com potencial irrigável de mais de 54 milhões de hectares. E é possível intensificar esse processo em 26 milhões de hectares, onde há produção agrícola, e nos outros 28 milhões de hectares, onde há pecuária. Garante a estabilidade da produção, o que facilita é a questão econômica, melhora a qualidade dos produtos, muitas vezes é melhorado com a irrigação. Promove a produção em maior escala, a produtividade em maior escala no espaço, economizando recursos naturais e evitando o avanço sobre novas áreas. A pesquisa também apontou que há 8 milhões de hectares com infraestrutura adequada, que podem começar a intensificar o uso da irrigação imediatamente. São áreas que contam com transporte, energia e armazenamento. O Ministério do Desenvolvimento Regional já instalou polos de agricultura irrigável nos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás e Mato Grosso. A previsão é que novos polos deste tipo também sejam instalados em São Paulo e Minas Gerais. Segundo a pesquisa, o estado do Mato Grosso é um dos que tem maior potencial para a agricultura irrigável expandida, 4 milhões de hectares. O MDR já tem a iniciativa dos polos de agricultura irrigada, foram instalados 8 polos já em 2019 e 2020 em áreas consideradas importantes do ponto de vista de desenvolvimento da agricultura. E com isso espera-se que as políticas públicas possam ser aprimoradas. Então, vamos fazer um ponto de vista de desenvolvimento simulações.